Música 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 Ei, o Saraiva vem cá Corre, é o que palito de dente? Você viu essa que passou aqui agora? A bruxa? Bruxa nada, ela é a novata da rua Chegou ontem Ela é fé né, Deba? Eu não, nunca me odeio Fé é você Ela é linda, eu tô apaixonado por ela Música Deixa eu tuspir Que nojo, ela é horrível Ela é muito feia, você é bonito Você é muito carinha pro caminhão dela Você é um tombinha Se você falar dela de novo, eu não quero nem Olha pra sua cara Eu quero ela Contagem regressiva Para você apertar o botão do gostei 5, 4 3, 2 1 Olha da tumidinha Tome tudo, viu? Tome tudo Oi, Tatá Oi Eita, Tatá Olha, você é tão grande Que se eu casasse com você Eu subiria na vida, sabia? Nossa Me alefiei todinha Vai, e você é muito bonita, Tatá Olha, você é tão bonita que eu fui procurar no Google Assim é o significado da palavra bonita Tava sua foto assim toda assim Olha lá no Google Olha, eu tô muito encantada por você Eu sabia Já que ninguém tá olhando Sabe o que eu vou fazer? O que você vai fazer, hein? Eu vou lobar você Bata o celular, seu vagabundo Eu assalto ela Eu assalto ela Por favor, deixa eu tirar o chip Que da mãe Eita Não sei mais Meu Deus do céu Ainda bem que a minha mãe não tá venha Eu vou tomar cerveja Epa Eu tô aqui, viu? Olha, seu Otalo O que é que eu tenho aqui, ó O que é que eu tenho aqui, ó Eu tenho dois celulares que amanhã me deu O que é que tem? Mas pelo menos eu sou mágito Você é o que? Eu sou mágito Você é que você faz um negócio de desaparecer e aparecer lá atrás, né? Não é ele, nada disso Não é lá atrás, não O que é que você faz? Aqui na frente, ó Todos os mostitos do mundo Porque eu sou o homem inseto Ah, dá pra ver que você é Olha o tamanho da cabeça de formiga Não me encaixa nada Não me encaixa nada Você controla os mosquitos Você controla os mosquitos? Os mosquitos olhando aí, ó Eu quero ver Eu quero ver Tum 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 Eu também quero fazer isso Eu também quero saber fazer Eu quero fazer Aonde? Eu aposto então que você que você não sabe fazer Você quer apostar o que que eu sei fazer? Um celular só, pelo menos Um celular meu Pronto Segura aqui Presta atenção Presta atenção eu fazendo aqui, ó Se liga lá, ó Mosquito Não tô vendo Oh, 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 mosquitinho Não tô vendo, não Mosquito Perdeu? Perdeu? Perdeu, perdeu, perdeu É... Sim, sim, e agora? E aí Adora, se você quiser eu te conto o segredo Você me conta o segredo? Eu te conto Eu quero saber o segredo Mas eu aposto o outro celular Peraí, peraí, peraí Você também Se quiser ser mágico também E ter o poder Não é natural Mas você quer dar maçã Não importa, eu quero a maçã mesmo Tá bom, eu quero saber como é que você faz isso? Eu vou te contar o seu dedo Conte, conte O seu dedo O seu dedo Verdunha de graça Download Ô, Raul Oi, meu parceiro Olha, mano, beleza? Salsada, correria, qualquer coisa Você pode me ajudar, meu parceiro? Claro Por favor, por favor É o seguinte, eu tô apaixonado por uma mulher Certo? Mas ela não me dá muito bola, não, sabe? Pelo correto Mas eu tenho que mostrar pra ela que eu sou o homem da vida dela, tá ligado, mano? Pra ter um homem E aí eu tive uma ideia, mano Se você assaltar ela, mano Se eu assaltar Mas não é de verdade Eu vou salvá-la, tá ligado, mano? Ah, entendi Eu vou ser o super-super-herói dela, mano Super-herói, eu entendi Ela vai se apaixonar por mim, não vai? E eu vou fazer isso porque eu sou do crime Olha a minha risadinha de malandro Salvou o pivete daqui a pouco, viu? Acho que eu vou emagaxi Para aí mesmo, coisinha Isso aqui é um assalto Passa o celular Ô, seu morto, mas eu acabei de ganhar Não quero saber, eu sou do crime Parado, parado, parado É meu fio Licença, seu ladrão Que o super-herói dela acabou de chegar Olha, você quer roubar aqui na área, né? Você quer fazer maldade Mas enquanto eu estiver vivo Ninguém vai roubar essa mocinha Agora tome meu super... Não Peraíza, peraíza Nossa, saliva Eu me surpreendi com você, viu? Você é muito malvado Você é muito bruto Que agressividade, tá tudo bem? Eu to doendo aqui tudo, moça Mas a proposta não era essa Tcham, tcham, tcham Tcha tcham Tcha 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 Ai Ô tatá Eu vim de lá de baixo Pra te fazer um para uma pergunta Que que é, infeliz? Deixa eu ser seu Super-herói, tatá Só te foi o Homem-Fledo Ah, eu queria te fazer voar pelas nuvens, Arminho Meu filho, você não tem espelho em casa, não? Você nunca te olhou no espelho? Você é feio Você parece aquelas vassouras que quando a gente não quer mais usa pra limpar a balança E outra, até um palito velho é mais bonito que você Eu nunca na minha vida inteira ia querer ficar com você Peguei, Eba! Filhinho, o que foi? Rapaz, tá chorando por quê, meu garoto? Coitada, rapaz, eu falo mesmo Ei, não ligue, meu filho Cadê a pitada de pai? Ei, não, já cresceu, você tá grande demais Vem cá, rapaz, você tá pra onde que eu tava te procurando o tempo todo, menino? Rapaz, eu já falei que eu tava na escola Você tava na escola? É isso aí, garoto bom é isso Tem que estudar pra tentar ser alguém na vida Fala aí, ser alguém na vida Você quer ser o que quando eu crescer, meu filho? Rapaz, quando eu crescer, eu quero ser rico, rapaz Tenho um bocado de mansão Ferrari, pai, eu tá vermelha E também, pai, eu quero ter um bocado de iate, assim, sabe? Oh, e eu quero ter uma companheira Porque eu vou dar meu cartão de crédito pra ela, pai Sem limite Carotinho, seco, show, pai E você, tatá? Quando eu crescer, você quer ser o que, minha filha? Olha, tio Bimbo Eu queria a tia enfermeira Mas agora eu quero ser acompanhante dele A menina sabida Mentira, tá aqui, pai Vou dar coração a todo mundo Que comentar Hashtag Tempos de Infância Oxi De viagem Tchau Tchau